Apesar do chão Vamos comer Rapaz, vomita e com medo Rapaz Ai, vai dar medo Apesar do chão Olha Não tem medo Deve dar medo Olha ai Está em casa Meu amigo, aí tá só o burro. Pode tirar pra fora. Moço, arranca, moço. Um banho até e vou pôr aqui pra todo mundo. Um banho até e vou pôr aqui. O que é que vai passar nesse creme? O cremoso. Nada é só alívio, moço. Já vamos até chegar. Pois é, vai estar na hora da merenda. Já vamos até e vou pôr aqui. Minha companheira tá querendo matar o lado ali. E aí E aí E aí E aí E aí